Música Hoje nós estamos aqui na mata Mata fechada Essa é a vida de um sacerdote de Quimbanda de um macumbeiro aí ó fazendo o que? magia laruixo, uixo, é mojubá uixo, é mojubá salva a banda que Maria Padilha das almas amarra ninguém desamarra, assim seja e assim será, salva a Quimbanda laruixo, salva a magia laruixo, uixo uixo, é mojubá vai levar a garrafa vai levar a garrafa que não pode deixar na natureza não laruixo uixo, uixo, é mojubá salve as ancestralidades salve os ancestrais salve toda a ancestralidade laruixo salve o reino da mata salve a macaya Música